Hoje vamos falar sobre as raças mais baratas se você quer adquirir um cachorro, mas também não se dispõe de tanta grana assim. Vamos lá? Oi, meus amores! Como é que vocês estão? Eu tô muito bem, muito feliz com o nosso quadro Dog Positivo. O Bruno Leite está arrasando. Se você não sabe ainda o que é isso, é um novo quadro no canal sobre adestramento positivo, comportamento, linguagem canina, enfim. Todos os conhecimentos do Bruno Leite estão vindo para esse canal maravilhoso. E ele acontece de 15 em 15 dias, 50 sim, 50 não, tem vídeo novo do Dog Positivo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. E também já tem mais de 600 vídeos aqui, você já pode começar a maratonar. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o preço das raças dos cachorros, né? Por que algumas raças são mais caras que outras. E nesse vídeo eu explico direitinho o que faz uma raça ser muito mais cara, né? Problemas de saúde, seleção genética, raridade, cães que são importados para o Brasil. Tudo isso faz uma raça ser mais cara. As raças brasileiras, elas costumam ser bem mais baratas. As raças mais populares costumam ser bem mais baratas. Do que raças raras, né? Isso é até meio óbvio. Lembrando que eu nunca vou te falar para comprar um cachorro em pet shop, ou na OLX, ou no Mercado Livre. Tenho vídeos aqui, inclusive, dos quadros de sucesso desse canal, de anúncios bizarros. Que eu reajo a anúncios de cachorro no Mercado Livre e na OLX. Foto de pai e mãe de filhote? Não tem. Porque aí você descobre que não é Poodle, né? Isso aqui não é um Poodle, gente. Ele não tem nenhuma característica de um Poodle. Principalmente porque ele tem uma mancha branca na testa. E Poodles não tem manchas. Poodle é sempre uma cor só. Poodle tem pelo encaracolado. Poodle tem orelhas maiores. Poodle não tem mancha no corpo. E olha esse cachorro. Isso aqui é um vira-lata. E a partir do momento que uma pessoa vende um vira-lata como um cachorro de raça, ela está cometendo crime de estelionato. Ela está enganando o consumidor. E nesses vídeos eu explico muito bem sobre essa questão de você comprar filhote de fundo de quintal, você compra gato por lebre, você financia um mercado paralelo de cachorros, você financia pessoas que estão explorando animais. Não compre. Fora que você pode comprar um cachorro doente. Enfim, não compre cachorro nesses meios, tá? Pet Shop, OLX, Mercado Livre, Facebook, coisas assim. Você tem que encontrar um criador sério. Aqui nesse canal tem um vídeo onde eu ensino você a escolher um criador sério para você adquirir o seu cachorro. Então vamos falar aqui das raças mais baratas, considerando que você está adquirindo num criador sério. Porque se você for ver na OLX, você encontra qualquer raça por aí que seria um preço razoável, super barata. Porque às vezes nem é a raça que você está pensando que é, às vezes está doente, às vezes é um criador que tem mil cachorros lá, que ele bota tudo numa gaiola, aí vende baratinho. Esse é o estágio dos filhotes que ela ganhou dinheiro. Agora eu vou mostrar para vocês as matrizes. Tem matriz se arrastando para você. Os que adoram morrer. Provavelmente ela vende esses cachorros como maltês, tá? Maltês. Então eu vou partir do princípio que você está adquirindo num lugar idôneo, beleza? Lembrando que a lista não está em ordem, tá, gente? Porque isso vai variar muito de criador para criador. Então essas são as raças mais baratas. Vamos à lista. O primeiro da lista é o Beagle. O Beagle é um cachorro que não costuma custar caro. É um cachorro que não costuma ter muitos problemas de saúde, problemas genéticos e tal. E é uma raça bastante popular no Brasil, o que fez com que ele não ficasse tão caro hoje em dia. A questão do Beagle é que ele é um cachorro muito arteiro. É um cachorro muito levado. Você precisa educar ele bem direitinho para que ele não faça muita bagunça. Eu não recomendo para pessoas que nunca tiveram cachorro antes. Porque tem que ter bastante paciência com o Beagle. Outra raça bem tranquila de adquirir é o Fox Paulistinha. Tem que tomar cuidado com criadores de fundos de quintal e internet. Mas o Fox Paulistinha é uma raça brasileira e por isso ele também fica mais barato, né? Ele também é conhecido como Terrier Brasileiro. Ele se assemelha ali um pouco do Pinter, né, fisicamente. Só que ele é tricolor em geral. E o Fox Paulistinha tem muita energia. Muita energia. O ideal é que você tenha se você morar em casa com quintal e tudo isso. Porque eles têm muita energia para gastar. O Fila Brasileiro também acaba sendo uma raça mais barata justamente porque é um cachorro do Brasil, né? Não é importado. Isso faz com que diminua os custos de criar esse cachorro. E aí também é uma raça tranquila. Para quem precisa de um cão de guarda, o Fila Brasileiro pode ser uma boa opção. O Dushon também é uma raça barata, não é uma raça cara. A questão do Dushon é que ele tem problemas de coluna, né? Tem que tomar cuidado. Não pode ficar subindo e descendo escada. Não pode ficar subindo e descendo de sofá, de cama e essas coisas. Porque ele tem a coluna frágil. Ele tem bastante queda de pelo, né? Pelo curtinho sempre cai bastante. Isso também acontece com o Fox Paulistinha e com o Beagle que eu falei. Porque pelo curto costuma cair mais. E ele tem bastante energia também. É um cachorro dócil, bom para criança. E ele é bastante brincalhão. Ele não tem tanta energia quanto o Fox Paulistinha. Eu diria que o Dushon é um pouquinho abaixo do Fox Paulistinha no quesito energia. O Pintia não podia deixar de estar aqui, né? Ele também é uma das raças mais populares do Brasil. Muita gente tem Pintia. Tem que tomar bastante cuidado. Com todas essas raças que são muito populares. Porque isso aumenta a procura. E aumenta também a quantidade de criadores de fundos de quintal que vêm nessas raças. Então é muito fácil você achar um Pintia baratíssimo. E 100 reais no Mercado Livre, no OLX. Mas você não sabe se é Pintia. Você não sabe se ele tem traços de agressividade. Você não sabe a genética desse cachorro. Você, enfim, não sabe se ele tem alguma doença. Se ele vai vir com alguma doença desse criador que está vendendo na internet. Enfim, não recomendo, tá? O Pintia pode ser marrom ou preto. Não existe Pintia branco. Não existe Pintia tricolor. Apenas marrom e preto. E é um cachorro que todo mundo conhece. Pode ser um pouco nervoso. Tem tendência à reatividade. Pode ser bem possessivo. Mas tem gente que ama Pintia, né? Então é uma das raças mais baratas também. O Poodle é outra raça também bem popular no Brasil. Também com um valor super acessível. Também tem que tomar cuidado onde você vai adquirir. Porque por ser muito popular, todo mundo vende Poodle. E aí, olha, qualquer cachorro pilodinho já falam que é Poodle na hora de vender. E aí o cachorro cresce e você vê que não é Poodle. Toma muito cuidado com vendas na internet. Eu sempre falo isso. Por favor, não compre cachorro dessa forma. Procure um criador idôneo. E o Poodle é uma das raças mais inteligentes do mundo. É o segundo lugar no ranking de inteligência. Ele obedece muito bem. Ele aprende comandos muito facilmente. E é uma raça muito companheira também. Além disso, o pelo cai pouquíssimo. Porque ele tem o pelo longo, né? Quase não tem queda de pelo. É ótimo pra pessoas alérgicas e casas com criança que não querem ter queda de pelo. Só que tem que tosar, né? Mas como é enroladinho, demora mais. Não precisa tosar de 15 em 15 dias. Às vezes você fica dois meses sem tosar e tá tudo de boa. Então, o Poodle é joia. O Cocker Spaniel também é outra raça muito comum, né? Aqui no Brasil. E uma raça que não é cara. Você também tem que tomar cuidado com o criador por conta da sua popularidade. E o Cocker, ele também precisa de tosa, né? Uma tosa higiênica de preferência. E não costuma cair muito pelo, não. Ele tem bastante problema de otite, né? Porque as orelhas dele são muito grandes e pesadas. E abafam o canal auditivo. Então, eles têm muita tendência ao otite. Alguns Cockers podem ser bastante possessivos, sabe? E tanto com pessoas quanto com objetos. E você tem que tomar bastante cuidado, criar esse Cocker bem direitinho. Pra que ele fique um cachorro bastante dócil. Mas é uma raça boa. E por último, mas não menos importante, né? Como eu falei, a lista não tá na ordem. É o SRD, o famoso vira-lata. Que é de graça. Nenhum cachorro vai ser mais barato que esse. O SRD você pode encontrar de vários tamanhos, de várias cores, com várias pelagens. De vários temperamentos, mais calmos, mais agitados. Tem milhões de cachorros pra adoção. Você pode procurar uma ONG da sua cidade, uma protetora da sua cidade pra te ajudar. E buscar o seu SRD pra você ter uma companhia que vai ser tão boa quanto outras raças. E você ainda não vai pagar nada. Claro que tudo isso é um custo inicial. Porque você ainda vai ter que, né? Arcar com os custos de vida desse cachorro. Mas o SRD sempre é uma boa opção. Principalmente se você não tem essa questão de precisar de um cachorro muito pequeno. Ou precisar de um cão de guarda. Ou precisar de algo muito específico. Se você quer um cachorro pra fazer companhia pra você. Vai no SRD que você não vai se arrepender. É isso. Conta aqui nos comentários qual é o seu cachorro. Qual é a raça do seu cachorro. Ou se é SRD. E qual cachorro você gostaria de ter um dia. Quero saber. Um beijo muito grande. E até o próximo vídeo.